Antes de te botesira, atuari vídeo idanei, catálua, clicke like, komen no subscribe, maik canal youtube idanei. Condição em estrada direção Beduco ba Sarlala Nbeat, risco ba acidente e tráfego. Más que o governo gastou no orçamento dolar americano milhão, atucida resim, ba perdas infraestrutura estadunian, nbe retan estragos, anessan ponte, estrada, moro sustentação, retan estragos, e a lorong hat, fulang abril, liu bar. Maibé estrada balum, comece a atfali, anessan estrada, nbe liga capital dili, ba município aileu, nbe antes ne, halona normalização. Comunidade Joaquim Sarmento, Rússiba Governo, atua acelera construção estrada direção Beduco, ba Sarlala, município aileu, tamba colisão estrada e a área né, dificulta movimentação rodoviária, no risco ba acidente e tráfego. ae, ae. O governo tem que bolar a atenção para a companhia contra a torcida e a torcida construímos uma estrada. O projeto de refeiro quase que não há mais uma resígnona mais de Cidão Cromata. Eu estou com a minha vida, porque eu estou com muita energia. Eu estou com muita energia para a minha vida, mas eu não sei. Agora, eu estou com muita paciência. Tua observação de Yemen no Takatak, estrada direção Beduco-Bassar-Lala, estrada quase quilômetro-ratresin-at, no Moro Sustentação-Balu-Komesamonu. Já foi em Udang, mas não vai acontecer essa semana. Antes de tudo, Dilma Sujeti, Yemen.